E agora vamos falar sobre implantes dentários. As técnicas para esse procedimento evoluem a cada dia e os pacientes ganham de volta autoestima e qualidade de vida. Dona Maria Augusta, aos 80 anos, decidiu fazer implante dentário. A intenção dela era melhorar a mastigação, mas também cuidar da aparência. Depois da reabilitação oral, em março deste ano, muita coisa mudou na vida desta simpática senhora. Ela voltou a sorrir. Estou com a minha autoestima elevada. Estou me sentindo muito feliz. O implante dentário é indicado para qualquer pessoa que sofreu a perda de um ou mais dentes. Até na juventude, o procedimento pode ser realizado. A única restrição é para quem está em fase de crescimento. Os avanços científicos tornaram os implantes mais rápidos, seguros e esteticamente eficazes. Mas para um resultado satisfatório, é necessário fazer um planejamento completo com todas as fases do tratamento. Por exemplo, os pacientes fumantes são pacientes que necessitam de cuidado quando tem indicação de realização de implantes. Os pacientes diabéticos, não que eles tenham, que exista contraindicação a isso. No entanto, o paciente deve ser avaliado como um todo em algumas situações com a realização de exames complementares ou até de pareceres do médico assistente, no intuito de se observar a verdadeira necessidade e o verdadeiro planejamento de execução de implante nesse paciente para que o tratamento tenha um sucesso adequado. Com um procedimento de excelência, não há risco de o dente soltar e nem de ser substituído com o tempo. Claro que a higienização é importante para manter os dentes sempre bonitos e a boca saudável. Ao contrário do que a maioria pensa, para restaurar o sorriso de uma pessoa que utiliza prótese total, não é necessário fazer o implante para cada dente. Nós podemos colocar quatro implantes, por exemplo, em situações estrategicamente determinadas. Então, o trauma cirúrgico é bem menor, a gente não vai precisar criar dez leitos para receber dez implantes. E nós conseguimos reabilitar, colocar os dentes sobre uma menor quantidade de implantes. Agora, isso tem que ser planejado, bem elaborado, para que isso seja possível. O implante é relativamente simples, não é dada anestesia geral. Mesmo assim, a clínica deve oferecer segurança completa, com centro cirúrgico, procedimento padrão de esterilização e biossegurança. Tudo isso remete a um tratamento bem sucedido e uma recuperação rápida. Se eu vou colocar o implante imediato, retirar um dente e colocar o implante no lugar, se eu só tirar o dente e deixar cicatrizar o alvéolo dentário, a cicatrização é uma. Se eu recoloco o implante no lugar do dente, a cicatrização é bem melhor, porque a área de cicatrização vai ser bem menor. Existem os cuidados pós-operatórios, como a fisioterapia oral, alguns medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, para tomar. Mas, geralmente, o pós-operatório é excelente. O paciente, com um ou dois dias, já está recuperado para as suas atividades de trabalho, tranquilamente. Dona Jurema, 56 anos, fez implante total na parte inferior da boca, dois anos atrás. A aposentada explica que todo o processo foi tranquilo e a recuperação, longe de dor. Tudo muito natural, muito perfeito. Eu não tive problema nenhum de sangramento, de adaptação, nada. Muito bom, eu recomendo. Quem quiser fazer, é uma coisa muito boa, muito normal. Entendeu? Você age como se tivesse os dentes normais. Até mesmo naqueles casos, onde é necessário fazer enxerto de osso ou de gengiva, a recuperação é praticamente indolor. Seu Carlos, de 56 anos, está fazendo a reabilitação oral. Já passou por dois procedimentos. No primeiro procedimento, que foi feito há cinco meses atrás, nós fizemos uma cirurgia chamada levantamento de seio maxilar, porque havia uma área onde o volume de osso era insuficiente para a instalação imediata de implantes. E a área correspondia aproximadamente a três dentes. Então, nesse primeiro procedimento, além do levantamento de seio maxilar, nós tivemos condição de instalar já dois implantes. E agora, cinco meses após o procedimento, acabamos de instalar mais um na mesma área, completando os três. E hoje, na região inferior da mandíbula, foram feitos dois implantes também. Era uma área que ele usava uma prótese parcial, que ele não estava se adaptando e não conseguia mastigar bem. Então, a gente já aproveitou e resolveu essa parte aí também. Seu Carlos conversou com a equipe do Viver Bem minutos depois de sair do centro cirúrgico. O economista falou com um pouco de dificuldade por causa da anestesia local, mas revelou que tanto o primeiro como o segundo procedimento foram animadores. Pelo que eu vi, vou ficar com a detenção perfeita. Vai melhorar a mastigação, que esse era o problema do senhor. Exatamente. Ao contrário do que muitos imaginam, colocar um implante não é um procedimento inacessível para quem deseja melhorar a função mastigatória, aumentar a autoestima e ter qualidade de vida. O que se deve levar em consideração é o custo-benefício. Cada vez mais nós somos procurados por várias pessoas das mais diferentes camadas sociais que buscam a realização de um sonho. Esse eu diria que é o aspecto financeiro. O outro aspecto, a reconquista da autoestima, a reconquista da satisfação em poder ter um bom sorriso, em poder ter uma boa alimentação, esse eu vou parafrisear a propaganda do cartão de crédito. Esse não tem preço. Para obter outras informações sobre o Grupo Implante, entre em contato através do telefone 3211-8668. Não tem preço. Vamos lá.